Ainda não acredito aonde esse tríptico levou a gente. Essa era a peça central, né? Eu achei que era... Tem razão. Não me deixe esperando. Vamos, coloque logo. Formou uma paisagem só? Vamos. Caralho, uma pinceira? Outra pinceira. É disso que estávamos atrás? Ela quer mostrar para a gente. Será que... O que foi? Vamos descobrir. Não posso trazer meu irmão de volta, pai, mas posso te dar paz. Sentem-se, por favor. É aquela reunião só que... Ficamos muito intrigados em saber que... Tudo pronto. Quero lhes mostrar uma coisa. Pai, esses são meus colegas de Hogwarts. A varinha dela é louca. Tudo entrelaçado. Não fala desde que meu irmão morreu. Em minhas viagens, eu confirmei uma coisa em que sempre acreditei. Nós temos o poder de tirar a dor. O que você fez? O que você fez? Tirei a dor dele. Agradeço. Deu certo? Deu sim. O que eu fiz? É claro que deu. É prata de duende. Preciso de uma coisa bem maior. Ah, certo. Ajudaria se você pudesse me contar mais sobre o que vai armazenar. Tem. Magia. Restos de um feitiço que eu criei para eliminar a dor. Mas, se usado corretamente, seu poder pode trazer ainda mais benefícios. Por que você quer armazenar esse tipo de magia? Só preciso protegê-la até convencer meus colegas de que ela é valiosa. Um poder como esse irrita alguns. Nem todos estão prontos para usar esse poder. É. Talvez não. Mas alguém estará. Ela removeu a dor. Eu sabia. Eu sabia que tinha um jeito de ajudar a N. Tem alguma coisa errada, Sebastian. Como assim? Você viu o que ela fez? Não. Não é com as memórias. É com o retrato. Ah, eu acho que a Isidora não apareceu porque não consegue. Não entendi. Já vimos tudo aquilo antes. A casa abandonada em Fjordcraft, a pintura destruída. Era ela. Alguém destruiu uma parte da tela em cantar. Mas nós encontramos a memória. Sim. Sim, tem razão. Vimos exatamente o que ela queria, o que ela podia fazer, o que você pode fazer. Mas eu não sei fazer o que a Isidora fez. Então é melhor aprender. Os guardiões podem ensinar você. Não sei se concordariam. Os guardiões acreditam que remover a capacidade de sentir dor é um tipo de magia muito complicada e imprevisível. Deve ser feita com extremo cuidado. Se é que deve ser feita. Se é que deve. Você superou todos os desafios dados. Seu valor está mais do que provado. Você pode usar. Eu sei que é capaz. Mas esse ponto que ele apontou é válido, tipo... Por que ela não apareceu? É estranho. Se não por mim, que seja pela Anne. Por que os guardiões queriam silenciar a Isidora? Por que destruir seu retrato? É, isso é uma coisa que a gente tem que ver. E acabou. Vamos lá para o... Aqui não tem uma principal ainda, né? Tá. Vamos aqui. E vamos reconhecer o que a gente achou. Uma logica. Tá bom. Tá bom. Imagina. Tenho que encontrá-lo. Reservou... Local que... Que é melhor... Vender. Daí a gente vai lá para o... 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 Melhoria Ah, não tem um chifre de arpel Dá ok Anoqui Muito dando Casado aos amaldiçoados Tá bom né Dois telhos Dois telhos Infraente cruz Dois paixinhos Boa noite Mas esse aqui é 13 Tá, vou colocar esse aqui 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 Não tem dano aos armandrágoras, não. Esse aqui. Fiume. Verdade, não peguei nenhum fiume. Vou dar controle 1. Não tenho, não. Bombarda não uso muito. Mediância extraal tá bom. Um aqui. Tem gozo bastante, deixar. Prozados. 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 Espelhar, mas eu nem uso. Vou colocar o controle. Fechou. Vou pegar aqui a madrágora. Vamos lá pra cidade. Buldeo. Abelha. É maravilhoso ver você aqui de novo. Caramba, tem alguns que são acima de 80 e eu já tenho melhor Obrigado, Penny Penny te deseja viagens seguras e maravilhosas Vamos ver onde o Lord Gokta Vamos aqui e daqui a gente viaja ali do lado Ah, era aquele túnel que eu vi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri